Mãe, cê começa a se sentir sozinha A culpa não é sua, talvez só seja minha Por não ter te abraçado, amargurado E por não ter falado de você em cada linha Pai, sua ignorância me dá ânsia Te abraço como amiga e te inter... Vai começar a batalha! É a roda cultural, só em música aniquila Batalha da onde? Batalha do Gila! Roda cultural, é só em música aniquila É a batalha da onde? Batalha do Gila! Uou, 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 uou Uou, uou, uou É a batalha do Vila que ocorre todo domingo Se esse cara me ganhar é sorte tipo bingo Até por isso que agora eu vou bater em você Você nem é gringo, só que eu te ganho na rima Você só não dingo Então, você dingo, você tenta fazer uma rima Só que cê não consegue, cê nunca eleva o clima Até porque eu vou te bater, pois minha rima é boa Cê pode elevar, se eu faço chover, terra da garoa Eu não digo, não faz improviso Isso é meu vício, por isso mesmo cê sabe quem cê fez Ele já até quer falar que é de brigo Mas o tato, você é o assassino Que é o assassino e ainda merece capoeira Só pra você entender, cuzão Com a construção, como é que eu faço? Claro, eu sou revolução Bagulho é muito louco e cê sabe que cê é cuzão Porque é tato improvisador Com a construção, como é futebol e improvisação Demorou, só que cê não mandou resposta Você é da capoeira, é o visouro Mas hoje cê rola bosta Deu pra entender? Por isso que agora essa é a proposta Se você fosse bom, em você geral aposta Por isso mesmo que ele tá moscando Já gostou do visouro, tá com rola bosta Corazima que tá rolando Bagulho que você que tá mandando E você já vem no verso Mas uma esperta não tá se aplicando Demorou, só que agora é sem calor Cê tem que entender que eu sou improvisador Antes de tudo, professor Sabe por que que eu vou te causar dor? Porque hoje a rima rolou Cê falou que é bosta, mas é rolo compressor É um rolo compressor Cê sabe que eu sou cruel Quem acompanha é o viral O professor do Rafael Pra você entender Que já sabe é que é na Zéó Quando eu te mato e proceder Pra você ver que cê se rapaz Demorou, cê é um professor do Rafael Eu não quero nem saber Só cumpra o seu papel Você tem que entender Que cê é sujeito homem Mas antes de ser professor dele Se garante com seu nome Eu me garanto com seu nome Cê sabe improvisação É só um minuto de atenção Quase todo dia no vagão É constantemente Cê sabe que eu não tô mostrando Mas carteira registrada De um mula quando saiu do trampo Parabéns, 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 parabéns Aê família, faz barulho pra batalha Ooooo Escureza de rimas Contando punch Como eu conto Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Alex Ooooo Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Tato Amor Barulho e mão pra cima pro Alex Ooooo Barulho e mão pra cima pro Tato Ooooo Alex 1 a 0 Terminou, começa Solta o Beat Will Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer O papo é só viver a vida e deixa acontecer Bora Já começo fazendo meu improviso O bagulho caro que eu peguei até na negociação A fazer verso improvisado que esse é meu piso Por isso mesmo ele voa até que rola a bota Mas claro que não só rola essa que a proposta Que quando eu faço verso claro que já é na hora Eu faço improviso cê sabe não tô apanhando Mas pra ganhar de você pra ter isso não é momentâneo Caro que já é instantâneo O beat ta parando Eu improvisando tudo de trás na batida Por fazer freestyle é batalha de vida Quando eu faço improvisado imagina caro que eu dedico minha vida Só que você falou que você faz um freestyle Eu entendi tudo o que cê falou em cada detalhe Cê falou que é improvisador Só que a gente está aqui é pra vencer Tem que ter um vencedor Então eu vou te explicar que cê empaou Seu freestyle é momentâneo Mas o momento da resposta não aproveitou Deu pra entender? Por isso que você perdeu O segundo também cê perde Tem que já se fudeu É por isso mesmo você tá ligado Que ele apanha no back Como assim eu também posso até ganhar no ataque Você que tá me sugeste mano Cê tá moscando nas ideias O que cê tá travando E você viajando Demorou Sem caô Agora eu vou falar Só que primeiramente eu pedi pra começar Cê tem que entender que sem revanche Cê tava na resposta e não aproveitou a sua melhor chance Acho a minha melhor chance Que sabe que eu improvisei Por isso mesmo Até nos ataques Também eu ganhei Mas vai falar o que? No verso não proceder Você quer falar uma cita que o tato não vem aqui ver É, você não vem a dizer porque você é burro Por isso que na sua mente já tá dando sussurro Cê tem que entender que cê não faz o que eu fiz Por isso que no final da batalha foi eu que saí Vou ligar na minha infância Bagulho você apanha Na verdade você tá ligado o que tá mostrando Por isso desde o tempo de criança Ele tá falando que eu sou burro Tá sabendo do meu tamanho Nada a ver Cê foi infantil demais Por isso que agora mano Eu vou tirar sua paz Cê tem que entender meu mano Que agora é sem negligência Falei burro não por tamanho É pela falta de inteligência Boa Boa Porra Que Marcelo Galera que seu bonito Melhor arco Da hora Mas olha eles usamivótos Tá certo? Botar banana Joga ba how Melhor arco Aí what gonna Galera O campeão leva a banana, hein? O campeão leva a banana, hein? O campeão leva a banana. Aí, família, fazer a votação! Rápido e rasteiro, por ordem de rimas! Barulho, quem gostou mais das rimas do MC? Tato! Barulho pras rimas do MC, Alex! Aí, faz pau pro Tato aí, Alex! Aí, o tempo!